Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dicas do Mecânico. Hoje nós largamos a profissão para trabalhar em colheita de, de que matraca? Seriguela. Então, hoje nós estamos lá na casa de seriguela. E quem quiser catar seriguela, vem com nós. Todos esses pés aqui, é que o câmera é meio devagar. Todos esses pés aqui nós já catemos. Bora câmera. Esse câmera está devagar, nós estamos treinando ele. Se ele não der certo, nós largamos o balde na cabeça dele. Esse pés aqui nós já catemos também. Já catemos por outro lado, agora nós vamos entrar para cá. E ver com nós. O patrão da fazenda está ali. Só que até agora, três horas da tarde, nós não almoçamos. Estamos esperando para ver se ele vai dar almoço para nós. Trabalhar a dia, ter essa desvantagem. Porque o fazendeiro não dá comida para a gente, nem bolacha, nem um surfinho. Então, vamos trabalhar. Aqui nós já estamos na colheita desse... Esse aqui, só uma atrás que a gente não consegue. Por quê? Liga o flash aí, câmera. E o câmera não sabe onde é o flash. Então, bora ligar o flash para o câmera. Achou o flash, câmera. E aqui, olha. E aqui tem uma onça. Para que essa onça? Para ninguém roubar a seriguela. Esse cabo aqui, olha. Bota cachorro até no pé de seriguela para não ser roubado. Será que eu tenho medo? Eu vou pegar e vou subir aqui sim. Isso. E ele vai catar da parte de cima. Então, essa é a seriguela. E nós estamos catando. Para quê? Que eu não sei. Só sei que nós estamos catando. Esse é meu patrão. Mostra o meu patrão aí. Esse é o dono da fazenda de seriguela. O mais rico da região sul do Ceará. Aí tem dinheiro mesmo. Aí deu uma... Deu uma ventania aqui no Ceará assim. Deu umas meia hora. E juntou o dinheiro tudo na casa dele. Olha o filme aqui, olha. Aqui é pequeno, pula. Então, e agora nós laguemos de fazer vídeo de mecânica. Por quê? Porque o que dá dinheiro é isso aqui. Vai que esse ventania vai lá em casa. Aí eu estou feito. Só que é dez minutos. Quero meia hora não. Matraca está aqui. Só fica pulando. Um lado para o outro. Trabalhar que é bom isso aí mesmo. Eu estou pulando para tentar pegar as coisas. Esse aí eu vou falar sério. Só na chave mesmo. Que na colheita da seriguela está sacanado. Então nós vamos voltar a fazer vídeo quando, Matraca? Não sei. Vamos voltar a fazer vídeo de mecânica. Só para o ano. E já antes que eu me esqueça. Já vamos desejando a todos um atrasado. Um Feliz Natal. E que venha um próspero ano novo. Com muito dinheiro no bolso. E olha gente. Não esqueça de mim. Ô câmera. Me filma. Filma ele aí. Só não vai filmar quando ele cair. Eu não caio. Eu sou o Matraca. O Matraca deixa subir. E a árvore fica com medo. E aqui era as motos de primeira. Aí o povo enricou. Comprou a moto. E a abadona aí. Estão penduradas de enfeite. A abadona. A abadona. A abadona. Nesse vídeo aqui. Que não conhece o nosso canal. Já vai deixando o like. Se inscrevendo. Porque nós não fazemos vídeo de colheita. Aqui é só uma brincadeirinha. Porque nós não estamos fazendo vídeo de mecânica. Mas nós fazemos vídeo de mecânica. Montagem de motor. Montagem de câmbio. E o câmera olha para o celular. Nós fazemos todos os vídeos de mecânica. A mecânica diz em gerais. Esse é o Matraca. Para quem não conhece. Esse é o xaropim. Só que hoje nós estamos aonde? Nós estamos no sertão do Ceará. Fazendo colheita de Siriguela. Só que eles aqui. Estão só chupando Siriguela. E eu estou só. Atrapalhando quem está trabalhando. Esse é o xaropim. Todo invocado. Aqui o bagulho é doido. Olha o jeito que ele trabalha. Até agora nós não enchimos o balde. E vamos mostrar lá. Pois nós já. Vamos mostrar a casa lá. Cheia. De Siriguela. Para quem não sabe o que é isso. É o que? É o que? Colorau. Curo cu. Curo cu. Eu chamei o sete coisas que machucam o dedo. Então já estamos com. Um carro cheio. Vamos levar lá para o depósito. Onde nós estamos guardando. fora da vida. É o que eu tenho que ver. Aqui é o que eu tenho que ver. Um. Esculpa. Um. Esculpa. Um. 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 e minha câmera eu perdi ele na estrada ele não me acompanhou mas agora ele tirou e aqui é o que? aqui é a borracharia mais nua para quem não sabe essa aqui é a borracharia mais nua entra pé lá e sai nua aqui é onde queima queima o pneu emendaço de cama de ar câmara de apronto esmeril compressor óleo para lubrificar a corrente e o maquinário do homem então aqui é uma borracharia a moda nordeste aqui é para desembeixar mas não é desembeixar o matraca é só para desembeixar o pneu então e para quem ficou se perguntando se nós paremos de fazer vídeo nós não paremos de fazer vídeo o que que acontece nós estamos passeando bebendo água de coco e aperreando que está por causa do sogro o sogro é esse que botou nós para trabalhar até agora não deu de comer por neto dele então em breve nós voltamos com vídeo de motores muito obrigado e um feliz ano novo valeu